Música Brindo a casa, brindo a vida, meus amores, minha família Brindo a casa, brindo a vida, meus amores, minha família Brindo a casa, brindo a vida, meus amores, minha família Brindo a casa, brindo a vida, meus amores, minha família Brindo a casa, brindo a vida, meus amores, minha família Brindo a casa, brindo a vida, meus amores, minha família Brindo a casa, brindo a vida, meus amores, minha família Brindo a casa, brindo a vida, meus amores, minha família Brindo a casa, brindo a casa, brindo a casa, brindo a casa Brindo a casa, brindo a casa, brindo a casa, brindo a casa Brindo a casa, brindo a casa, brindo a casa, brindo a casa Pensa na tristeza e pensa sem se entregar Aioa, ei, ei, aioa Aioa, ei, ei, aioa Aioa, ei, 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 aioa Aioa, ei, 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 aioa Pensa, espereza, na Babilônia mergulhe Possa de chama, tira pro pé Passa, 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 vê Antes ainda se mostrar que vem Um prazer que a outra Assim o barulho é lindo Assim o barulho é lindo É brindo a casa Brindo a vida É Família Brindo a casa Brindo a vida É Sabores minha família É A tia é o mar Pra gente eu tenho medo do seu, eu sei Pra gente eu nem sinto o pelo inteiro Acordo com o bar e saca a guerra Esporte na cabeça Erro o máximo milagre do seu dia É Pega noturno, tá no noturno, tá no noturno? É aqui ó Esse mundo tá luxo ó É noturno, tem refletor Do Brasil Esperando você Ah Vou bater pra vocês Brasileiros também Eles pode esperar A pista tá pronta Amanhã vocês vão ver Quora que é Pessoal do Brasil Rio de Janeiro De Brasília Vida Gerais São Paulo Aí a Sérgio Paulão E aí Tiagui Sopaque E aí Calando E aí Brizada E aí Bezinho E aí Beto Radical Esperando vocês tudo Aqui na SQL Esperando